Bom, vamos lá. Ionara Oliveira, professora de língua portuguesa e literaturas pela UERJ, especialista em literaturas brasileira e infanto-juvenil, mediadora de leitura, poeta, mestre em culturas e territorialidades e quebradeira. E hoje ela vai falar para a gente um pouco sobre esse universo da Carolina. Então, Carolinas, um mundo de papéis. Muito obrigada, Ionara. Boa tarde. Bom, primeiro vou contar rapidamente como surgiu esse projeto. Esse projeto surge a partir de uma aula que eu dei no estágio de docência, lá no meu mestrado em cultura e territorialidades, aluna do professor Marildo. E aí eu escolhi dar a minha aula sobre Carolina. E escolhi um tema, Carolina, corpo e voz no mundo, para entender um pouco dessa mulher, desse corpo que não se sentia presente em nenhum lugar, desse corpo que não tinha uma aceitação, que não se via como pertencente a lugar algum, nem mesmo na sua cidade, em Minas, desde criança, quando foi apelidada de Bitita pelo seu avô. Bitita da cor do barro. Então, como é que é esse corpo? Como é que é essa voz que tentou ser abafada zilhões de vezes pelo racismo linguístico, pelo racismo de uma forma geral, pela questão de gênero, pela questão de classe? Então, eu dei essa aula e a aula foi muito bem recebida pelos alunos. Foi um desafio, porque eu sou professora do ensino básico e do ensino médio. Então, eu quis passar por essa experiência de dar aula para a graduação. E foi uma experiência muito feliz e que eu não quis que terminasse ali. Aí, acabando a aula, muito feliz. O professor adorou, os alunos adoraram e tudo. Eu, mais do que todos eles, eu estava muito nervosa, mas eu gostei muito também. Aí, eu falei assim, eu não quero que pare aqui. Eu acho que falar de Carolina e falar de várias mulheres negras, para mim, é como se fosse uma reparação histórica para mim mesma. É uma responsabilidade minha, como aluna de graduação e de especialização em literatura brasileira, que não estudei essas mulheres. Eu sou de um período em que a minha graduação em letras foi muito boa, mas, ainda assim, muito eurocentrada. Então, poder estudar essas mulheres, não só a Carolina, mas Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, todas as outras mulheres aqui são inúmeras, felizmente. É uma forma de poder levar, poder partilhar esse conhecimento com outras pessoas, coisas que eu não tive oportunidade, muitas vezes, de fazer com os meus alunos, embora com eles eu tenha feito algumas coisas em relação a essas mulheres, mas, principalmente, a Ionara Luna, que ficou carente disso. Então, foi a partir da minha entrada em coletivos de mulheres, em grupos de escritas, em cursos de escritas, que essas autoras começaram a chegar até mim. E eu acho que, quando a gente tem tempo, é sempre tempo, eu sempre falo que eu conheci tardiamente, mas eu acho que há sempre tempo. Eu nunca imaginei, por exemplo, estar aqui hoje falando com vocês, como professora que sempre procurei estudar, eu acho que eu tenho essa responsabilidade, eu me chamei para essa responsabilidade de honrar essas mulheres que têm muito a ver, por exemplo, com as mulheres do meu quintal. Carolina, Conceição, Conceição lembra minha tia, que foi doméstica, que lia muito, que foi através dela que a literatura chegou para mim de uma forma muito sensível. Minha mãe, professora, alfabetizadora, que também não estudou essas mulheres, e que não seguiu adiante nos estudos. Então, essas mulheres são muito parecidas com as mulheres da minha família, e com as nossas ancestrais. Então, eu acho que é um... Já que eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conhecê-las e de estudá-las, e eu preciso passar isso adiante. E não necessariamente só em salas de aula, mas em oficinas, em cursos, em partilhas com os amigos, e é o que eu estou fazendo aqui. Aí eu chamei um amigo que me apresentou a história de Carolina em quadrinhos, o Albert Agostinho, idealizador do Observatório Carioca de HQs, que é meu parceiro nesse projeto. Aí eu falei, Albert, eu gostei da aula, vamos fazer alguma coisa? Você topa fazer alguma coisa comigo sobre Carolina? E ele topou. E aí nasceu esse projeto nosso, Carolina, um mundo de papéis, que depois, a convite de um outro amigo, são sempre os amigos, sempre as amizades, a convite de um outro amigo para estar num livro de memórias e práticas antirracistas, eu falei para ele, eu estava correndo com o mestrado, super tensa, eu falei, eu não tenho como criar nada, mas eu já tenho um projeto. Se você topar, esse projeto pode virar um texto para entrar no livro. E, mais uma vez, Albert, fomos convidados, você topa? E aí tem o nosso artigo aqui, que teve que ficar muito enxuto, Sete Laudas, ele está nesse livro, que será sorteado para vocês. Um livro de memórias e práticas distintas, que tem Carolina, mas tem HQs, tem Jongo, tem várias práticas, várias memórias e práticas, o que é mais bacana, coisas que já foram feitas e que podem inspirar outras coisas. não necessariamente da mesma forma, porque cada um é único, mas que pode trazer inspiração. Gente, é possível fazer isso em uma sala de aula? E aí nós criamos esse projeto, inicialmente online, foram dois cursos que nós demos, com um investimento baixinho, só simbólico, para valorizar o nosso trabalho também. Então, fizemos o... A gente chama de curso, oficina, palestra, pode virar uma mesa, tudo depende de qual território a gente está indo, para quem a gente vai falar. Isso aqui vale para o ensino básico até a pós-graduação, depende muito de que momento, do momento e da linguagem que a gente vai utilizar. Mas eu tenho a experiência de já ter passado, desde o sexto ano, com crianças que me convidaram para falar de racismo, e eu optei por falar através da literatura, porque é onde eu me sinto mais à vontade, até a graduação e a pós-graduação. Já levamos esse projeto para a UF de Rio das Ostras, onde a minha orientadora me chamou, ela é professora de lá, e ela me chamou para apresentar. Então, é possível que esse projeto tome vários desenhos, dependendo do convite a ser feito. E por que Carolinas? Porque eu, Albert e eu, entendemos que Carolina é plural, Carolina é multiartista, Carolina precisa sair desse lugar estigmatizado de catadora de papel e escritora de diário. Ela é isso? Ela é isso também, mas ela é muito mais do que isso. Então, a multiplicidade de Carolina já vem no nosso título. A gente dá a ela essa pluralidade que a gente não dá, que ela tem. A gente reconhece a pluralidade dela. Não se trata de dar voz a ninguém. Eu não gosto dessa expressão vou dar voz, porque vozes as pessoas têm, a gente só precisa escutá-las. Então, a gente traz essa Carolina e esse mundo de papéis pode ser entendido como um trocadilho, como da área de literatura, uma metáfora, uma coisa meio dúbia. Por que o mundo de papéis? Porque ela catava papéis, esses papéis que ela catava, alguns ela separava para escrever, e o mundo de papéis, porque ela teve vários papéis. Ela é a mineira, a mãe solo, a moradora da favela do Canendé, onde ela não gostava de morar, que fique bem explícito isso. Escrevivente, muito antes de Conceição Evaristo alcunhar esse tema escrevivente, Carolina, que ela leu, Conceição leu através da mãe, já era uma escrevivente. Poeta, compositora, para quem não sabe, o Instituto Moreira Salles tem o material dela de composição. Ela quis cantar samba, foi muito criticada por isso, compôs e cantou. ex-catadora de papéis e uma das primeiras escritoras negras publicadas no Brasil. E não só publicada, mas vendida e traduzida para várias línguas. Vários países têm o quarto de despejo. Aqui a gente tem, Carolina, a luz do direito, e uma das advogadas que está nessa coletânea diz o quarto do desprezo, porque o quarto do despejo é aquilo onde se coloca o que ninguém quer. Então, ela é muito, ela é múltipla, essa plaquinha, eu fui eu que fiz, eu pedi para fazer, o texto é meu, e eu escolhi a foto, porque eu não queria aquela foto estigmatizada dela do lenço na cabeça. Uma foto que muitas vezes a gente vê, inclusive em livros, que querem exaltá-la. Nada contra o lenço. Já tive até uma questão com uma aluna lá numa roda de conversa que eu fui na UF, que ela falou assim, eu não vejo dessa forma o lenço. Eu falei, tudo bem, você não vê, mas eu vejo. E eu vejo porque ele faz parte de um desses estereótipos sobre os quais eu vou falar, porque a base que eu tenho para esse trabalho aqui, eu vou falar. A gente pode falar sobre Carolina a partir de vários olhares. A antropologia, a sociologia, o direito, as artes, a filosofia, a literatura. E dentro da literatura, eu escolhi dois caminhos. Os estereótipos da mulher negra, a partir do que Lélia Gonzalez fala no racismo e sexismo na cultura brasileira, que está nesse livro aqui. Depois, quem não tiver o texto, eu posso botar o ensaio lá no grupo. E vou falar do racismo linguístico, porque foi uma das formas que fizeram com que ela fosse invisibilizada e criticada, e não considerada por muita gente que acha que pode definir o que é ou não literatura, como não literatura. Inclusive, gente da própria Academia Brasileira de Letras tem uma história depois que, ao longo dos slides, eu vou passar. Isso aqui é o último, e a ingratidão é para depois. Não, tudo bem. Não, mas já sou grata agora. Então, nós temos aqui Carolinas, o mundo de papéis. Das montanhas de Minas, a maior metrópole da América Latina, incansável e múltipla, um vasto universo de possíveis leituras. Corpo e voz, curiosa e crítica, cresceu a menina Bitita. Então, Bitita, desde pequena, era considerada uma criança chata, porque é uma criança perguntadeira demais. A mãe vivia respondendo, não tinha respostas para tudo, e quem estava no entorno não tinha muita paciência, porque achava que ela perguntava muito. Então, ali, a gente já tem uma alma inquieta e atenta às coisas da vida. Uma viagem pela existência de Carolina, que subverteu os cânones e espalhou pelo mundo a sua escrita. Vamos viajar por um oceano chamado Carolina Maria de Jesus entre pedaços de papel, livros, histórias em quadrinhos e referências bibliográficas, que é tudo que a gente traz aqui e que a gente leva quando a gente vai apresentar o nosso trabalho. Aqui tem uma citação dela. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo. Então, a escrita foi aquilo que, de alguma maneira, eu vou usar o salvar, não no sentido religioso, mas aquela questão que a gente já vem falando sobre, da literatura, salvá-la. Carolina não caiu na literatura por acaso. Ela sonhava com isso. Isso foi um projeto dela. Porque, senão, a gente fica muito naquela romantização de que Aldalho Dantas encontrou Carolina lá na favela do Canindé. Não. Ela fez de tudo para chamar a atenção dele, para que ele a visse e, a partir dali, o desejo dela ficasse visível. Mas já havia um projeto naquela mulher, exatamente, de que ela sabia o que ela queria. Mãe solo de três filhos, ela dizia, no quarto de espelho, está lá, qual é o homem que vai querer casar com uma mulher que dorme e acorda com um livro? Eu não quero casar. E ela dizia isso baseada também no que ela ouvia da vizinhança. A violência doméstica no entorno, na favela, parede com parede, ela ouviu muitas mulheres apanhando, muitas mulheres sofrendo e ela não queria aquilo para ela. Então, dentro de uma vida sofrida, ainda assim, ela conseguiu escolher não sofrer algumas outras questões. Então, dentro de toda a violência que ela sofreu, ela ainda tinha consciência de que algumas violências ela não precisava viver. nem que para isso custasse ter que catar papel manhã, tarde e noite, ter que escrever enquanto as crianças estão pedindo comida na barra da saia dela e essas questões assim. Então, pode passar, querido, por favor. Aí, Carolinas, um mundo de papéis, os territórios que vamos trabalhar, a menina Bitita, eu não estou com o livro aqui, o Diário de Bitita, mas é um... eu indico, indico todos, mas Diário de Bitita eu amei, esse olhar dessa menina pisciana, curiosíssima, pisciana igual a mim, no dia 14 de março, é ela, dia da poesia, um dos dias que são dados para a poesia, e das montanhas à metrópole. Então, esse corpo no mundo me lembrou muito, lá na aula da UF, eu usei o clipe da Luedis Luna, aquele corpo no mundo que vai para São Paulo e tal, Carolina não, ela não sai do mar, ela vai das montanhas de Minas à metrópole, e esse atravessar das montanhas à metrópole, muito solitário a partir do falecimento da mãe dela, e aí ela está grávida do primeiro filho, ela perde o emprego como empregada doméstica, uma empregada doméstica que nunca se permitiu domesticar, eu acho isso incrível, porque mesmo nesse papel de empregada doméstica, ela não se domesticou, no sentido que a gente conhece a palavra domesticar, os seus castelos imaginários, a sua literatura, a sua capacidade de sonhar, mesmo diante da dureza da vida, e quando a gente fala em sonhar, a gente está falando em delírios, de imaginar um mundo possível através dessa literatura que ela sentia e que ela escrevia, gente, os diários não são relatos crues da vida dela, quem já leu os diários de Carolina percebe ali metáforas, figuras de linguagem belíssimas, percebem poesia, então não dá para dizer que aquilo não é literatura, tem que estar muito mal com a vida, tem que ser muito racista para olhar os textos de Carolina e não perceber toda uma poética ali, todo um lirismo de uma mulher que conseguiu transformar aquela dor, ela joga, a gente sente a dor ali, mas para além da dor, a gente sente outros tipos de sentimentos também, então quadros e teciduras, Carolina e a estrada de papéis, então são essas as metáforas que a gente também utiliza para falar dela, aí aqui a gente brinca, já que ela é compositora, cantora, aí a gente brinca com o Bebeto, eu encontrei a Carolina e aí eu costumo jogar para as pessoas, quando vocês encontraram Carolina? Conheceram Carolina ainda crianças? Nunca ouviram falar? Como é que é? Pensa aí, pensem aí, porque se a gente tiver tempo para responder depois, a gente vem, quando você encontrou? Qual é esse papel da memória? Como é que Carolina está na memória de cada um de nós? Uma mulher que vendeu o primeiro livro, uma mulher que foi contemporânea de Clarice, gente, e na faculdade eu só ouvia falar em Clarice, com todo respeito a Clarice Lispector, eu tenho até um poema em que eu trabalho com as duas, um dia eu boto o poema lá para vocês no grupo, eu vou falar justamente disso, por que a gente conhece Clarice? E aí eu não vou dizer tão a fundo, porque nem todo mundo é leitor de Clarice, nem todo mundo é da literatura, mas falar o nome, nem que lembre daquela citação que está lá no Instagram e no Facebook, que não é dela, mas que disseram que é dela, a gente vai lembrar. E Carolina nem todo mundo ouvia falar. Então, qual é esse papel que a memória dá, essa memória seletiva da nossa literatura e da nossa história que corta simplesmente algumas pessoas, a existência de algumas pessoas, invisibiliza umas em detrimento de outras? Aí fica a pergunta para vocês de quando vocês encontraram Carolina. Aí aqui temos, essa aqui foi uma peça de teatro, que a André Ribeiro fez o diário de Bitita. Aí Bitita diz, na página 81, para mim, a vida dos homens era semelhante às teias de aranha. Eu não sei onde é que eles arranjam esses fios para fazer suas teias e não sei onde é que os homens conseguem tantas confusões para dificultarem suas vidas. Então, aqui a gente percebe uma Carolina que tinha um olhar crítico sobre a vida, sobre os homens, uma mulher incrível, não é? E ela não media palavras, não é? Então, por isso ela foi, é, ela era dessas, não é? Aí aqui a Andréia Ribeiro, a atriz, falando, aprendo com Carolina todos os dias. Aqui mais uma fala de Bitita, eu não queria ficar grande, a vida dos grandes é antipática, acho ótimo. Ficava nervosa quando mamãe dizia que eu estava crescendo. Então, Bitita já quis ser menino, Bitita não quis crescer, porque Bitita já antecipava uma vida que não ia ser nada muito fácil, não é? Então, aqui eu recorro a Chimamanda quando ela fala do perigo da história única. A história única cria estereótipos e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se uma única história. Então, reduzir Carolina à escritora favelada e à catadora de papel é colocá-la em caixinhas, é colocá-la em estereótipos quando, na verdade, ela não se encaixou em nada. Então, não dá para botar Carolina em caixinha. Quem quiser botar Carolina em caixinha vai sentir falta de muitas caixas porque ela era muita coisa. discussões urgentes. Aqui é já pautado no ensaio da Lélia Gonzalez que está nesse livro que eu falei para vocês, Racismo e Sexismo na Cultura. O negro no lugar de objeto para objeto de estudo, na academia. Quem é que decide esses lugares? Quem é que apresenta essas imagens semióticas fechadas sobre o negro? Nesse ensaio, a Lélia Gonzalez diz vocês nos convidam, vão falar sobre nós, nós estamos aqui, nós não vamos falar sobre nós, por quê? Agora o lixo vai falar e ela pega esse lixo e subverte esse significado. Não, agora a gente vai falar. Então, é mais ou menos o que Carolina diz. Vocês querem me colocar nesse lugar de catadora do lixo? Mas agora o lixo vai falar e o lixo canta, o lixo faz poesia, o lixo escreve diário, o lixo escreveu romance. Então, é subverter essa palavra. Então, a gente tem essas imagens aqui que precisam ser destruídas. Estereótipos não são nem para serem desconstruídos, eles são para serem destruídos mesmo, porque eles limitam aquela pessoa que está dentro daquela imagem. Então, esse texto aqui da Lélia Gonzalez foi apresentado no evento das ciências sociais, numa epígrafe sarcástica, totalmente irônica, a Lélia, e o negro no lugar de objeto para objeto de estudo. quem decide esses lugares. E é o que a gente está fazendo. Acho que com a questão das cotas, da Lei 10.639, que está fazendo 21 anos, e depois a outra lei, que está 16, que amplia para a história e cultura indígena, acho que agora são as nossas vozes. É a vez de quem não teve essa voz ouvida. Então, por isso que talvez cause ainda muito incômodo essa coisa. E aí, aqui é uma brincadeirinha também com o Bitito. O que de Carolina pode existir em cada negra menina? O que de Carolina tem cada uma de vocês, meninas, mulheres negras, em mim? O que a gente tem de Bitita? Eu poderia dizer que eu tenho a mesma curiosidade dessa pisciana, pisciana igual a ela. Sempre tive um mundo muito quietinho, aparentemente, mas uma cabeça fervilhando de curiosidades que me fazem estar aqui hoje, estudando com gente muito mais jovem que eu, com gente da minha idade, gente mais velha e mesmo no lugar de professora, sempre me entendendo no lugar de aluna. Então, eu acho que é isso que eu tenho um pouquinho de Carolina. a próxima. Das montanhas à metrópole, um corpo no mundo. E aí, aqui eu tenho as duas fotos que eu mais amo da Carolina. Essa aqui está na revista, uma revista Mariclé, já antiguinha. Eu acho que ela merecia capa, mas está bom que a capa é Gabi Amarantos. É uma revista de agosto de 2021. Então, a minha pesquisa já veio desde lá. Entrei no mestrado, comecei a estudar mulheres negras. Já estudava mulheres negras, então, sou apaixonada por essa foto. Carolina era uma mulher idosíssima. E aí, eu escolhi essa foto aqui também para estar aqui. A moça tinha me mandado uma do lenço, falei, essa não, posso escolher a foto? Por favor, obrigada. Aí, as imagens da mulher negra. Lélia Gonzales vai propor um trabalho arqueológico nessas ambiguidades. Ela trabalha com esses três estereótipos aqui, dois deles, muitos voltados ainda para o período colonial, a Mucama Minha Mãe Preta, mas que a gente pode trazer ainda para hoje com outros nomes. Esses estereótipos, infelizmente, ainda estão aí de uma outra forma, com outro nome, mas essas mulheres objetificadas, ora objetificadas, ora invisibilizadas, ora animalizadas. Acho que foi aqui que a gente estava falando de Bertoleza, não foi? Animalizada, do Cortiço. A gente também pode falar de Rita Baiana, do Cortiço, totalmente objetificada. Ela era culpada de todo aquele desejo daquele homem. ele não tinha controle porque ela era a cobra amaldiçoada. Então, a mulher está nesse lugar da sedução do objeto sexual ou ela é aquela figura animalizada ou como Carolina foi invisibilizada também. Se a gente for comparar aqui, a gente está estudando Machado e a gente está falando sobre Carolina, Machado também foi atravessado pelo racismo, mas a questão do gênero, a questão dela ser uma mulher retinta e dela ser uma mulher com pouco grau de estudo, entendendo estudo institucional, escolar, isso fez com que institucional, ela foi uma autodidata também. Ela, uma das últimas casas que ela trabalhou e foi mandada embora antes do filho nascer, foi embora grávida, acho que era do Família Zerbini, ele tinha uma biblioteca incrível e ela passeava por aquela biblioteca ali, ela bebia daquela fonte, onde ela pudesse, ela bebia. Ela foi uma autodidata, mas ainda assim, se a gente for, não se trata de botar, de fazer aquela comparação Lima, Machado, mas se a gente for comparar o racismo com ela foi infinitamente mais cruel. E o fato de ser mulher também pesa muito nesse sentido aí, segundo o que a Lélia mostra para a gente. Sim, indomável, não se deixou domesticar. Então temos aqui a mulata, que é aquela mulata que vai brilhar naquele período do carnaval, mas que passou o carnaval, se ela for empregada doméstica, ela não vai ser nem reconhecida e vai ter que entrar pelo elevador social, é a mesma figura, a Lélia vai falar sobre isso. A mocama, que é aquela empregada de dentro de casa, é a quase da família, mas que não vai herdar nada da família. É aquela menina que muitas pessoas pegam lá do interior, não sei de onde, trazem para a sua casa, eu vou cuidar como se fosse minha filha, mas vai tomar conta da minha filha e não vai ter acesso a nada que a minha filha tem. Exatamente. E a mãe preta, aquela que conta a história, aquela que vai cuidar, aquela que às vezes vai amamentar a criança, que vai trazer as histórias ancestrais para a criança, mas que ela também não pertence à família. A partir do momento que ela não tiver mais utilidade, ela está descartada. Então, são esses os três estereótipos, basicamente, que a Lélia fala e a gente tem tantos outros estereótipos aí. Então, a intelectual Lélia e suas críticas. Lélia também sentiu o peso do racismo, muito violento, inclusive, no seu próprio casamento. A história de vida dela não... Ela sempre precisou ser a mais inteligente da sala, a que tirava as melhores notas, sempre para provar a sua competência. Então, ela traz essas críticas. à academia, quando ela diz agora o Lício vai falar, agora vocês vão ter que ouvir. Então, ela pertence à academia, mas pertencer à academia não significa não ter olhar crítico para isso. A gente está aqui na academia e isso não significa que a gente não vá ter críticas a isso. Até para poder criticar, é bom que a gente conheça. Ao movimento negro unificado, aos colegas, principalmente aos homens do movimento negro unificado, por causa do seu machismo, ela foi vítima do machismo desses colegas. A mídia, a questão dos estereótipos, as limitações dos papéis, as novelas. Então, como é que essa mulher negra é mostrada na novela e no cinema? Ou ela é o objeto sexual ou ela é empregada. Ou ela é a melhor amiga da mocinha, mas ela não tem mãe, ela não tem pai, ela não tem casa, ela não tem nada. Então, ela vai fazer essa crítica. E aí ela pergunta e ela vai responder aqui, por que o mito da democracia racial tem essa força no Brasil? E aí a Lélia vai pegar as ciências sociais e a psicanálise para dizer o porquê, para mostrar o porquê. Existe todo o processo de negação. Todo mundo conhece um racista, mas ninguém é. Se ninguém é, não existe. Então, já começa por aí. O professor Munang, ele fala, no Brasil, o racismo é um crime perfeito. Por quê? A neurose social, ela fala isso também, ela fala sobre, está aqui no livro, a questão da neurose social, de uma negação. Então, ela vai pegar Freud, ela vai pegar Lacan, mas ela também vai pegar Fanon para explicar o que está por trás desse mito da democracia racial, o que ele mostra e, principalmente, o que ele oculta para fazer com que ele ainda continue reinando ainda hoje. Então, ela vai trabalhar tudo isso e isso a gente pode ver nas obras e na própria biografia, na própria vida de Garo Lila. Aí aqui os castelos imaginários, porque a gente aqui trabalha com os quadrinhos. Esse livro aqui da professora Sirlene, professora Sirlene Barbosa, ela escreveu e o companheiro dela ilustrou, o João Pinheiro. Aí existe um documentário, um filme, um programa falando sobre isso. Ela é uma professora que ela vai fazer uma pesquisa nas escolas e percebe que as próprias colegas não conhecem Carolina e que não tem os livros da Carolina nas estantes da escola. Então, ela fica muito chateada com isso e aí ela resolve contar a história de Carolina em quadrinhos. Então, ela vai contar isso e aqui tem. Ela existiu, aos 63 anos está cansada, foi uma longa batalha até aqui. Aí aqui, Carolina de Jesus é literatura sim, é um texto de 2017, não sei se vocês viram, ele circula pelo Facebook. Quem não leu ainda, eu posso botar no grupo. Isso aqui é a Elisa Lucinda em 2017 na Academia Carioca de Letras quando vai ter uma menção honrosa, posto, uma Carolina. E aí, no meio da homenagem o presidente da BL do momento, aplaude tal, tal, tá. É, Carolina de Jesus pode ser tudo isso, mas ela não é literatura, é a fala do homem no dia que Carolina vai ser homenageada. Aí, Elisa Lucinda, a única mulher que está no grupo, acho que está Martinho da Vila, depois eu vou dizer quem é que está para não falar bobagem. Aí, Elisa Lucinda começa a tremer, quem conhece um pouquinho, Elisa Lucinda, já fez um curso com ela, quem conhece um pouquinho, pode imaginar a reação dela. Só que, naquele momento, ela optou por inspira, enche o peito de ar, conta até três, eu não vou fazer barraco, porque é tudo que eles querem. Então, ela foi, reagiu, mas aí, no dia seguinte, ela vai e escreve Carolina de Jesus é literatura, sim. E ela chama essa cerimônia a grande gaf eurocêntrica. É um homem branco, um intelectual, que está ali num dia em que Carolina era para ser homenageada, que diz que Carolina não é literatura. é o presidente da academia em 2017. Podem pesquisar. Eu achei tão irrelevante a figura dele que eu preferi falar dela. Não, tudo bem, depois eu digo, eu acho que eu vou lembrar. Eu sei que depois o filho dele debateu no Facebook com Elisa Lucinda, dizendo que ela tirou a fala do pai do contexto. Sempre assim, não é? Aí Carolina, é, Carolina de Jesus, então ela foi atravessada. Ela foi atravessada pelo machismo a vida inteira, mas nesse dia, específica com a fala desse moço, o machismo, o racismo e o classismo. É um homem, é um homem branco e é um intelectual que diz o que é ou o que não é literatura e que aquilo ali dela, por estar fora do padrão da gramática, da norma culta da língua, não seria literatura. Não. É o Ivan? É o Ivan Proença? Acho que é o Ivan Proença. Eu acho que é. 2017. Eu tive até a oportunidade de ler esse texto com meus alunos. Aí vamos lá. E tem uma fala do Elbert aqui, que é o parceiro meu de projeto. Ah, o pessoal preocupado com as tretas. A poética exala. Fala do Elbert. A poética exala. Ao lermos sobre uma personagem real, uma mulher negra parecida com nossas mães, tias, avós, que mesmo nos dias mais difíceis conversava com a escrita. Então, é uma mulher que se parecia com as nossas mães, tias, avós. Nesse livro lindinho aqui do Otávio Júnior, que é Procura-se Carolina, que é uma menina Carolina conhecendo Carolina, ele vai falar isso aqui. Minha vontade é compartilhar minhas descobertas. Nunca tinha pensado em escrever. Até conhecer os livros de Carolina, não gostava de ler e muito menos de escrever. Nunca pensei que pudesse encontrar uma escritora com o meu nome, com a cor da minha pele, com o cabelo igualzinho ao meu e que viveu em uma favela. Carolina poderia ser minha mãe, minha tia, minha professora, minha amiga. Representatividade importa e representação também. Próxima, por favor. É isso que o Albert fala ali. Aqui são textos nossos. Albert e eu dialogando. Gente, esse projeto foi todo feito pelo WhatsApp e por e-mail. Eu no Rio, ele em Teresópolis. E a gente foi costurando esse projeto. Aqui são fotos que eu tirei. Aqui são livros, flores, café que eu amo. O dia que eu descobri essa revista, eu sentei num café porque eu fiquei louca. Eu falei, preciso degustar isso. Aí sentei. Aqui é a capa do disco da Carolina. Aqui é uma parte lá da exposição, Brasil para Brasileiros. E essa também faz parte da exposição. Então, aqui eu peguei uma... Eu fiz um mosaico aqui de coisas de Carolina que me encantam. Aqui, como o meu professor do estágio, ele é professor de culturas urbanas, eu aproveitei para fazer essa parte aqui, dos lambes. Carolina e a estrada de papéis. Então, essa estrada literal e simbólica porque Carolina virou lambes através do trabalho lindo da coletiva Papel Mulher. Elas se definem como uma coletiva, um feminino mesmo. Está lá no Instagram. Elas trabalham com citações de poetas do Brasil inteiro e em alguns países da América Latina também. Então, aqui a gente tem... E se a gente pegar alguns, a gente vai parecer que está conversando com Carolina hoje. se a gente esquecer que ela está viva, ela vive entre nós. Como diz a Elisa Lucinda, ela não morreu, ela está viva e vive entre nós. Mas parece que a gente está no café ou lá no bar onde a gente vai depois e ela está dizendo isso. Diga ao povo brasileiro, o meu sonho era ser escritora. Olha o projeto literário dela aqui. Não foi um machismo, um acaso, ah, Aldalho, maravilhoso. Não. Como é sacrificada a vida do trabalhador? O salário sobe de escada, os preços do elevador. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, que não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Esse aqui eu acho lindo, esse é de poesia pura. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Olha ela se apropriando do adjetivo exótica, que é um adjetivo pejorativo, o exótico é o que está fora da ótica, exótica, é aquilo que não se vê. E ela pega esse adjetivo e traz para ela uma outra simbologia. Eu sou exótica? Então, tá, eu sou exótica. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. É um dos trechos que eu acho mais... Pois é, pois é. Isso não é literatura. Aqui, bem grande, diga ao povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora. E aí, de novo, o salário sobe, os preços de elevador. Atualíssimo, né? O salário sobe de escada. Aí, aqui, Carolina é uma menina bem difícil de esquecer, brincando de novo com a música, né? Mas ela foi esquecida por um tempo e depois de... de visibilizada, ainda, parcialmente, ainda nesse lugar de favelada e de escritora. E eu acho que cabe a cada um de nós aqui que se comove com essa vida, com essa história e que pode remeter a tia, a avó, a mãe, ou que não remeta, mas que a gente entenda que ela é literatura assim, eu acho que cabe a nós não deixar que isso caia no esquecimento. Se cada um aqui que está na sala de aula ou na sala de leitura, ou no seu coletivo de leitura, eu li muito, eu fui ler Carolina de Jesus nos coletivos de mulheres. Nós lemos quarto de despejo juntas, eu li Bitita, eu li Casa de Alvenaria, eu não li nada disso na graduação, eu li nos coletivos. Então, assim, o quanto esses espaços e um pouquinho da minha... o meu projeto, o meu mestrado foi esse. Como é que esses coletivos podem ser entendidos como territórios de aquilombamento e democratização de saberes? Saber não é só o que a escola passa para a gente. nossas avós passaram saberes, que hoje são gourmetizados, são vendidos nas farmácias, né? Nas divarias, mas era a avó que dava o chá, era a avó que fazia isso tudo. Então, saber é tudo aquilo que alguém passa para você e que tem uma importância. E que não necessariamente essa importância passe pela norma culta da língua. que importa se Carolina não preenche esses quesitos, esses pré-requisitos da norma culta. O que importa é que ela escreveu o que ela deixou para a gente, que é muito maior do que qualquer gramático que possa ousar corrigi-la. Hoje em dia, ela está tendo todo um cuidado do material que está sendo editado dela e para... Até onde? Até onde é possível mexer sem que isso fira a essência de Carolina. Tem a biografia lá do Tom Farias, mas parece que a Vera Eunice... Eu vi em uma das flupes, que foi virtual por causa da pandemia, Conceição Evaristo reafirmando com a Vera Eunice a importância da Vera Eunice fazer uma biografia da mãe. Vera Eunice que foi professora, como Carolina sonhou. Carolina não deixava os filhos faltarem aula. Debaixo de chuva, eles iam na lama, eles iam com água no joelho, mas eles iam para a escola. Então, isso é muito maior do que qualquer correção gramatical, do que qualquer fala de um intelectual acadêmico branco, etc., etc. Para a próxima. Três filhos, dois homens e uma mulher, viva só a Vera Eunice, que é a caçula, que é a professora. Três filhos, zero casamento, nenhum casamento, não quis casar. Vamos lá. E aí, muito obrigada. teríamos muita coisa para falar. Quiserem dar uma olhadinha depois nos livros. Vamos lá. Literaturas Suburbanas é o Território 2. O Território 2 ganhou mais um membro, uma membra, de semana passada para agora. Então, vocês repararam lá na modificação da programação. Vamos lá. com vocês. A gente tem ele, querido, maravilhoso, que canta, dança, bate palma, o Alice Cruz. O Renato Preto Basquiat. É muito nome, né? Olha lá, mais um nome. É o Alcunha da Alcunha. Alcunha. E ela, maravilhosa, que se incluiu a esse time. Eles não são uma quadrilha, eles ficaram antes, tá? Então, nós vamos só um trio. Elaine e Brito, muito obrigada pela disposição. E a gente está aflito e curioso para a apresentação de vocês, tá? E ao auxílio luxuoso do Marco Aurélio, que está aqui com a gente desde o início. Então, gente, sou o Alcunha Cruz. Eu atuo como escritor de livros artesanais nos trens, como eu já falei, que vocês já sabem, desse lance. E quando eu entrei aqui junto com vocês nessa turma e a gente começou a ter essas percepções sobre o Machado e tudo mais, eu fiz uma... Eu não sou muito professoral, então eu anotei coisas aqui e eu vou ler para vocês. E... É tudo anotado, não? Eu não tenho texto tão pronto assim, então... Não, mas vocês lidam com educação, então vocês estão falando com um monte de gente o dia todo, todo dia aqui. E aí eu fiz uma poesia baseada nas aulas que a gente teve, enfim, dentro desse processo, né? Aí eu coloquei assim, ó. Machado, o gigante invisível, a voz que faz curva, o fio afiado, o assombro da brancura. E coloquei algumas anotações sobre essa poesia, né? As pessoas do seu tempo, no caso do tempo do Machado, não tinham dimensão do tamanho desse escritor. E aí eu... A voz que faz curva, eu peguei a partir dessa percepção, né? Da frase de Cidinha da Silva, que foi citada aqui também, que é se entra saindo e se sai entrando sobre essa capoeira literária, né? O fio afiado é o fio do machado e do tempo, né? Isso que liga o século XIX, aponta aquela estrutura branca e traz para os dias de hoje, faz a gente ficar muito mais ligado na estrutura do nosso próprio tempo. Então, ele é um fio condutor e também é um fio do machado, enfim. E o assombro da brancura por causa dessa contradição, desse apagamento, né? De você ter ali um... um personagem brilhante, gigante e não poder tentar esconder a questão do machado ser negro, né? Então, essa é uma das contribuições, né? O meu livro, Os Mortos Vendos Vivos, por exemplo, gente, eu li o Memórias Póstumas, que é o meu livro preferido, e eu acho que tem um Alice Cruz antes de ler Memórias, faz uns oito anos atrás, mais ou menos, e tem um depois. Então, eu até... eu até não estava alheio ao racismo, não estava alheio a isso, mas depois de ler esse livro, eu percebi o pacto da branquitude, né? Eu percebi que ele... que ele tornava muito... pelo menos para mim, tornava muito nítido tudo isso, né? E algumas características da grandeza desse autor, eu tentei, assim, me influenciar, que, por exemplo, é a própria autora, é a própria personagem do livro que fala sobre o livro. Ela não tem um nome definido porque ela não quer ser incomodada pelos jornalistas, né? E ela não... ela até dá um exemplo, ela falou de Carolina, né? Ela falou assim, e no livro eu cito, né? Não quero ser, assim, tão notável quanto uma Carolina. Então, é como se eu tivesse achado esse livro que estivesse... que estivesse divulgando dessa personagem anônima, né? Não quer ser incomodada e que a gente também não sabe se ela está morta nem se ela está viva. Então, eu faço alguns mistérios, assim, no livro, um pouco também influenciado por esse autor. E, enfim, eu vou seguir um pouquinho com... ler alguma coisa dessa experiência, mas antes eu tenho também o meu processo artesanal. Que orgulho poder dividir com vocês a forma que produzo meus livros artesanais na minha grande editora de Slec Escrita. Isso aqui não tem pretensão de ser uma oficina, é apenas uma troca de vivências e a possibilidade de fazer acontecer. O processo é bem simples e também muito trabalhoso. As páginas são impressas de forma comum com uma dessas impressoras que geralmente a gente tem em casa. Depois, seleciono as folhas já na ordem da leitura. Para facilitar as marcações do centro do livro, fiz um gabarito utilizando um caixote de feira. As medidas foram feitas a partir da própria folha 4. As folhas são apoiadas sobre dois livros que ficam posicionados dentro do caixote com uma fenda de 3 centímetros entre eles. Isso possibilita a passagem dos furos. Também usei uma chapa de raio-x apoiada sobre as páginas já na medida para fazer os furos. atravessar as páginas apenas com a força das mãos estava sendo inviável, então criei uma ferramenta que possibilitou o movimento com fluidez. Para isso, utilizei uma maçaneta de porta que estava ali dando sopa na caixinha de ferramentas, um prego e um calço de madeira para que ficasse bem firme. Depois de fazer os furos com a ferramenta e o gabarito, podemos dar início à costura, começando pelo meio do livro e depois seguindo os furos até chegar ao centro novamente, finalizando com um nó e um corte nas pontas. Depois disso, o livro é devidamente dobrado e com o auxílio de um estilete e um esquadro são cortadas as pontas dando o melhor acabamento. Prontinho! O livro já está pronto para circular pelo mundo promovendo a destruição da família dos valores cristãs antissidentais. Eu vou ler um trecho do livro para dividir um pouco dessa experiência com vocês e espero que vocês gostem. Esse livro está todo apoiado em capítulos que têm a ver com a construção, vamos dizer assim, cultural das nossas percepções de vida e morte. Então, vai falar de gato, preto, de lenço, de moeda para o barqueiro, de beleléu, enfim. E eu fiz uma música para cada capítulo. Claro que eu não vou encher o saco de vocês com isso, mas assim, uma música para cada capítulo porque tudo começou na minha vida a partir da música e aí eu vou fazendo essa transmissão para a literatura. Acho que foi um casamento muito legal. Enfim, vou ler aqui o capítulo 7 chamado Pássaro Preto. No fim da tarde, um preto pássaro cantava transmitindo seu presságio. Minha amiga Ivane se arrepiava na sala, tremia fazendo rispingar o café. Colocava uma de suas mãos no peito como quem cantava segurando, como quem tentava segurar uma emoção e com medo dizia, cruz credo, será que canta para mim agora ou canta por outra razão? Olhei para ela com ar de mistério dizendo, cantam porque são mensageiros, apenas devemos prestar atenção para desvendar seus segredos. Os tons mais baixos na escala do pássaro expressavam má sorte ou até mesmo um trágico desfecho. Por outro lado, se insistissem nas notas mais agudas estavam trazendo altas vibrações indicando uma grande felicidade que em breve viria. Impressionada com a minha explicação perguntou, como canta o pássaro em questão? Disse para não se preocupar, cantava nas alturas, afinado, em bom tom, já podia se alegrar, coisa boa estava para chegar, descanse o coração. Conheci Ivone há pouco tempo na cidade, chovia muito no fim da primeira estação. Eu comia as sacolas de feira, quase me encharco toda, mas Ivone me cobria com seu guarda-chuva na mão. Sem querer, pisávamos na poça como crianças, ríamos da situação. Mal a chuva passou e já estávamos unidas. A chuva marca o começo de uma amizade e o fim de um verão. Ivone em tudo cria, mergulhava fundo na fé. Disso ela entendia. acendia incenso, defumava a casa com alecrim, usava sal, carvão, meditação, assistia a missa rezada em latim, mergulhava pedras em cachoeiras para carregar hermigias, se banhava em águas mornas e com ervas, fazia simpatia. O que mais se destacava entre as coisas ancestrais foi aquele guarda-chuva que me acolheu demais. Passar o preto que pousou em minha janela cantando e vibrando forte fez Dona Ivone assustar. Eu disse a ela o quanto canta bonito esse presságio é de sorte pode o coração descansar. E nesse embalo me faço de especialista dando contexto para o fato que não dá para explicar. Eu não me rogo tal crença reorganizo, reviro do avesso e refaço o presságio sorte e azar. Passar o preto cantar alto e bonito cantar para morto e para vivo você não vai acreditar. A Dona Ivone tem fé que move montanha banha pedra em cachoeira tem figa sal patuá toma banho de arruda de alecrim erva cidreira camomila e arueira toda mandinga ela faz. Vai a missi batucada mata bicho e toma ceia não deixa ninguém na peia é generosa demais não me deixa eu pegar chuva quando me viu pela feira poderosa feiticeira por muito saber amar. passar o preto cantar alto e bonito cantar para morto e para vivo você não vai acreditar. É isso, gente. Muito obrigado. Dando continuidade no nosso território quebradeiro falando sobre essa questão suburbana e muito interessante porque começou comigo com o Alice e a coisa foi tomando forma daqui a pouco veio a Elaine e jogou alugou um triplex na nossa cabeça imersa imersa em ideias e provocações e aí a gente decidiu falar dessa coisa do suburbano e dos ramais pelos ramais da vida de Machado de Assis e de Mabarreto e o Alice ele é muito interessante o trabalho dele porque ele faz isso entre ramais a forma como ele leva a literatura como ele leva as ideias dele é um caminho é uma história que se dá entre ramais e assim a experiência não somente do Alice mas de cada um de nós remete à importância deste grande cânone podendo-se dizer da literatura brasileira e aí eu pergunto para vocês o que é um cânone o que seria um cânone o que seria um conceito qual o seu conceito é uma questão que existem diversas respostas mas de bate-pronto falando a gente pode designar como se fosse uma referência e dentro da língua portuguesa um termo que se relaciona com regra com regra preceito e dentre outras significações entre situações específicas pois bem vamos valer essa conversa da forma como podemos conhecer Machado e como ele se desvela a nós nesse lugar de cânone onde temos não só ele como referência e aí que a gente vai ver a grandiosidade do Machado de Assis a gente pode ver ele este grande nome para além de rótulos e afirmações quando o Alice ele quando o Alice ele se coloca entre os ramais como escritor como um vendedor como um artista ali ele está produzindo uma autenticidade quando o Machado de Assis ele está falando do Rio de Janeiro entre suas diversas formas ele também está produzindo uma autenticidade e nós como escritores também devemos prezar e buscar por essa autenticidade e aí o que acontece tanto que construímos a partir aqui nesse lugar de uma multiformidade do Machado que é eternizado em sua obra e quando a gente chama o Machado de Quebradeiro a gente trabalha dentro de uma cadeia de significações que permeiam a nossa escrita e as nossas vivências pois os caminhos da escrita nos permitem alcançar infinitudes eu lembro que uma aula aqui a gente teve que houve uma provocação e a gente falou o que é Machado o que é Machado é um Exu cada um trouxe uma significação uma leitura de Machado e é muito interessante porque pegando essa questão do ramal do caminho a questão do ramal do caminho e com a escrita cada um de nós produzimos e nos colocamos no lugar de cânone porque nós acabamos deixando acabamos por deixar a nossa marca e o Wallace pegando o Wallace de exemplo deixa a marca dele nos ramais assim como cada um de nós deixa a marca nos ramais e nos ramais que se constroem aqui mesmo nesse curso nessa formação de escritores e assim como o Wallace e tantos outros profissionais do livro nós aqui se constroem ressignificam a escrita a partir de si se tornam mais que personagens mas se relacionam com o escrever filosoficamente e assim como Machado de Assis a gente promove uma infinita trilha a partir dos ramais da vida pois bem pode passar por favor aqui eu peguei essa imagem muito interessante essa imagem mexeu muito comigo porque estava zapiando a internet e aí foi muito interessante que eu falei gente a rua do ouvidor a rua do ouvidor deixei a fonte deixei a fonte ali não não está não e ali tem o Jamais e o Salviano essa semana ele postou uma foto lá no nosso grupo que era a ladeira do livramento antes e em 2022 e ali a gente vê um caminho vários caminhos uma imagem mas quantas significações quantas leituras a gente pode fazer a partir de uma foto quantas leituras a gente pode fazer a partir do nosso contato não somente com o Machado mas com a literatura e aqui com o Machado quebradeiro a gente vê o quão infinito são os caminhos que Machado ele produz né ele propõe que nós construamos e aí eu vou destacar aqui o conto espelho né que pra mim é uma é uma obra de arte né cara ele expõe a nossa alma externa ou seja a nossa alma a imagem que se projeta de nós pelo olhar do outro e se torna mais importante de como nós vemos e aí eu pergunto a vocês né como vocês se veem a partir das narrativas que vocês mesmos produzem enquanto escritores enquanto pensadores né enquanto produtores de arte profissionais né porque as vezes a gente a gente com a escrita a gente com essa coisa do 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 buscar né buscar ser algo buscar ser alguém a gente acaba se perdendo né no grande espelho da no grande espelho filosófico da vida né a gente fica o tempo todo buscando ser alguém querendo se auto afirmar quando nós já somos né é como você é como você constantemente pegar esse conto do machado você lê hoje você lê ele amanhã assim a nossa vida é como se fosse uma cebola descamando eu até usei essa alegoria conversando com a Drica sobre o conto espelho né como como é importante a gente se projetar independente de buscar uma imagem que se constrói mas simplesmente ser isso é algo que infelizmente no mundo da arte algumas vezes algumas por vezes isso nos é roubado a autenticidade lá nos é roubado obrigado a autenticidade lá nos é roubada não somente na arte na escrita porque a gente fica tentando ter um referencial quando a gente já está produzindo a gente já está a gente já está construindo e machado oi não é busca por chegar busca por chegar lá né por chegar lá o que que é o lá né o que que é o lá é o lá é muito desculpa e é uma coisa que a gente ouve né a gente o tempo todo a gente ouve a gente é permeado por isso né porque você vai chegar lá você tem que ser alguém até hoje eu estou tentando descobrir o que é ser alguém eu não sei o que é ser alguém né tem uma disciplina que a gente tem que dar chamada projeto de vida no estado que eu chamo de projeto de morte e aí eu pergunto para os alunos todo começo de bimestre eu pergunto a eles quem a gente quer que é projeto de vida por favor me ajuda que até hoje eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui falando para vocês um monte de besteira então eu vou dar aula para vocês tá bom aí eu começo nessa brincadeira mas e aí o que acontece né e como eu falei e a forma como a gente encara né como a gente aprende a encarar e lidar com a imagem projetada né a gente acaba se tornando autêntico né porque o machado o machado ele é autêntico né os caminhos da escrita que nos fazem embater né com a autenticidade defronte o jogo de vaidades proposto proposto pelo olhar do espelho isso é muito interessante porque todo mundo aqui tem uma tem uma leitura uma colocação uma posição em relação a machado de Assis e isso é uma multiformidade muito interessante isso é a grandiosidade e a infinidade do machado de Assis assim como o próprio Wallace enquanto um livreiro de trem enquanto Basquiat como professor Elane como professora o Xande fazendo lá o seu trabalho de guia essa grande cadeia de significações isso nos torna autênticos e o que que a gente vai fazer com essa autenticidade né Machado fez e fez muito deixou pra gente um grande legado e aí cabe a cada um de nós buscar entender esses caminhos e aí eu vou terminar a fala né essa fala filosófica né convidando todos nós a refletir sobre os caminhos que a escrita nos leva né e pode levar né dentro da nossa cadeia de construção autêntica pode colocar a letra aí Marcão pra gente poder ler junto um poema de minha autoria intitulado lição a escrita e seus encontros a escrita e seu poder a escrita em sua magia fortalece as nossas vidas promovendo perspectivas a escrita é grandiosa a escrita é uma viagem a escrita é sem sentido é liberta em sua grandeza e jamais pede passagem como o rio que percorre deixa rastros e histórias muitas vão outras se dão nos preenche e traz alento a escrita em nossas vidas nos faz retomar o senso pois perdidos já estamos mesmo achando ter caminho nas nuances do viver muitas vezes a espinhos mesmo que esses tais machuquem mesmo que não nos agradem uma coisa eu deixo aqui a escrita traz caminhos e escolhas a seguir preste atenção aqui não digite o teu pensar não digite o teu olhar na escrita a esperança sobrevivência e temperança equilíbrio é importante refletir é muito bom atitudes impensadas nos distoram a decisão mesmo esta sendo várias escrever é liberdade escrever é se encontrar escrever é ir tão longe mesmo que estejas parado mesmo olhando para os lados e até mesmo olhar para trás os caminhos da escrita nos ensinam sobre a vida mesmo em meio a tristezas ou imerso em alegrias a escrita é uma lição que alimenta o viver e nos aquece o coração é uma lição é uma lição aplausos Obrigado.